A Bia está contando as horas para chegar o fim de semana. Ela está entre os mais de 450 atletas inscritos na quarta etapa do Circuito das Cores de Beat Tênis, que vai de sexta-feira a domingo em Goiânia. Joguei tênis por muitos anos, quando eu era pequena, eu gostava demais, era o meu esporte favorito que eu praticava quando eu era pequena, e ajudou demais, porque assim, já estava socializada com a raquete e tudo, mesmo que tenha suas diferenças, eu consegui tirar muito proveito do tênis para o Beat Tênis. Mariana já jogou tênis por muitos anos, mas há dois anos descobriu que a grande paixão da vida dela é o Beat Tênis. A atleta é a primeira do ranking goiano e está entre as 50 melhores do mundo. É um esporte muito diferente, acho que eu estava numa época dos 18 aos 19 anos ali, que eu quis migrar, eu queria fazer algo mais descontraído, o Beat Tênis chama muito isso, divertimento em quadra, a galera, a energia, a música, eu falei, ah, vou migrar, quero um esporte diferente. E já está aí se destacando, é a primeira do nosso ranking goiano? Isso, atualmente estou em a primeira do estado, eu jogo profissional, então estou muito feliz com esse processo, acho que vai fazer um ano que eu estou nessa posição. Nas quadras, os praticantes aprimoram técnicas e estratégias. Agilidade, força e concentração fazem a diferença na disputa entre duplas. E tem participante de todas as idades e nos mais diferentes níveis técnicos. Sexta-feira a programação começa a partir das 16 horas. Nesse dia a gente vai ter as categorias mista profissional e as categorias por idade. Sub-13, sub-10 e 40 mais e 50 mais. E os jogos vão até 10 horas da noite. No sábado a gente começa às 8 horas da manhã, já começam algumas categorias amadoras. Todas as categorias começam e terminam no mesmo dia. E também a gente tem o início dos jogos das categorias profissionais, feminina e masculina. Domingo é dia de final. Isso, domingo também é um dia cheio de programação. Começa às 8 horas da manhã e vai até às 18 horas com a final das categorias profissionais. A organizadora do evento espera a presença de mais de 2 mil pessoas nos três dias do circuito. Consolidando cada vez mais o beat tênis como esporte queridinho dos goianos. Além dos nossos 450 atletas inscritos, durante o final de semana a gente espera mais de 2 mil pessoas passando por aqui. Entre familiares, amigos, apoiadores, amantes do esporte que porventura não conseguiu uma vaga no torneio. Eu venho aqui para assistir alguns jogos, torcer para os amigos. Nossa, eu tenho certeza que quem vir vai querer jogar, porque é maravilhoso, é muito bom. Do outro circuito eu não participei, mas eu vim assistir, foi ótimo, é muito bom. Tem jogos ótimos, tem jogos profissionais aqui, amador, tem mista. Então assim, pode ver de tudo. Tem jogo de subs, criança jogando, é lindo, é maravilhoso. Então eu tenho certeza que quem vir vai se apaixonar. Tem jogo de subs, criança jogando, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo.